Música 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 Abaí, se deixou ter a ver Abaí, se deixou ter a ver Abaí, se deixou ter a ver Abaí, no verão, até Foram do pé, eu cheio Os homens aí, disse Serem que mamando Amido pela fé, corão do que a gente O sobe aí em si, se livra na rua Comendo tanto sonho, um forte gole Vai um chãozinho, um solete pelo Comendo tanto sonho, um forte gole Vai um chãozinho, um pulo a gente a ver Amido pela fé, corão do que a gente O sobe aí em si, se livra na rua Amido pela fé, corão do que a gente O sobe aí em si, se livra na rua Amido pela fé, corão do que a gente 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 E aí em si, se livra na rua Amido pela fé, corão do que a gente Prasma E vou dar Muita E a lei Jovem de ter um banco E a lei Eu quero estar em sua vez Em sua vez Em cima Jovem de ter um banco Jovem de ter um banco Música 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 Música